Zé Quidinho, boa tarde, né? Olha pra câmera. Mas é verdade mesmo, a lua faz o que? O que você disse? A lua é fria. A lua é fria, né? É. Ah, a lua é fria e o sol é quente, né? Muito bem, dá pra dizer, né? E se a lua, e se o sol desaparecer e a lua existir, todo mundo fica agilo aqui na Terra, né? É, vai virar picolé. E é, né? É. É a história dos antepassados, né? É, dos assados. Vamos almoçar? Vovô, vovô, é assim, tem que comer. Olha, o vovô dizia isso, né? O sol mais a lua, antigamente, era namorado, né? É, era um e esfriava o outro. Esfriava o outro, né? Muito bem. Mas agora, ficou desunido, né, eles dois? É, tem que se manter afastado, porque senão fica só escuro. E é, né? Não tem como acender, né? É. Fica... E quem gostou faz o quê? Quem gostou, comenta, divulga, se inscreva. E bota pra atorar. Olha pra cá, pô. E bota pra atorar, né? E bota pra atorar. E bota pra atorar. Olha o dedo na salada. O dedo na salada.